Olha só esse pé direito, que maravilha, Helena. Isso aqui é um achado. Como é que fazem isso com você? O sujeito trabalha lá dez anos, depois é cuspido, que nem um sei lá. É que botaram o Flavinho no meu lugar. O Flavinho. E ele é maior de idade? Lugar tá mobiliado com tudo, Otávio. Prateleira, freezer. Eu acho meio loucura a gente se comprometer com uma coisa dessa agora, Helena. Eu vou fazer isso dar certo. Deixa eu tentar. Eu vou fazer isso.